Meus queridos, a realidade é dura, é dura, só que as pessoas não tem costume de falar Porque, não, é politicamente correto, que sou eu, eu sou ser humano, eu não consigo ser perfeito Você tá nesse mundo, você nasceu nesse mundo pra um dia você chegar à perfeição, meu querido Então se você já sacramenta a partir de agora que você não consegue ser perfeito, se mata E depois quando chegar na hora da ressurreição, você fala, não, eu não quero continuar não porque eu não consigo ser perfeito Você consegue ser perfeito, só que você tem que começar a acreditar a partir de agora Se você continuar dizendo que você não consegue ser perfeito, que você é falho e tudo mais Aquela baboseira toda do, sei lá o que é aquele negócio de, é um falso positivismo, uma falsa humildade Que o cristão tem que, eu tenho que botar uma carapuça de falsa humildade Então quando chega esse momento, o ser humano para e olha, será que eu realmente sou humilde? Eu sou uma pessoa humilde, agora eu preciso me fazer de humilde? Não Se eu tiro um 10 em matemática, eu vou chegar em casa, não mãe, a prova tava muito difícil, mas eu tive a ajuda do Senhor Não, você estudou, você estudou e você recebeu o mérito de ter uma nota boa, é mérito seu, parabéns Você merece os louvores pela sua labuta, pelo seu trabalho, pelo seu empenho para você conseguir uma boa nota A vida é assim A vida é assim